Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio sobre a minha gravidez, mais precisamente sobre a terceira gravidez, é verdade. Chegámos ao fim do segundo trimestre e como já é habitual, venho-vos então a fazer o relato de todo este segundo trimestre. Antes de começarmos, queria aproveitar para te relembrar para colocar já o teu gostei em baixo e claro que se ainda não subscreves aqui o canal, aproveita então para o fazer. Vamos então começar? Pois é, pois é, finalmente chegámos ao fim do segundo trimestre. Eu estava super ansiosa, para quem ainda não sabe ou é a primeira vez que está a ver este meu relato, este meu caminho sobre a gravidez. Eu não sou aquela mulher que adora estar grávida, para mim eu estava aos dedos e já tinha a criança nos braços. Mas pronto, isto para vos dizer que eu aí desde as 16 semanas que já só pensava, oh meu Deus, quando é que vem para aí, as 36 semanas, quando é que eu começo, tipo, quando é que eu entro nas 30? Estão a perceber? Pronto, que era sinal que já estava mais perto. Mas pronto, passando então agora ao que vocês querem saber, vou-vos então falar um pouco sobre como foram estes últimos 3 meses. Para quem viu o relato do primeiro trimestre, sabe que eu passei um pouco mal a nível de enjôos e assim. Entretanto, a caixa do Nauzef terminou e eu fiz a experiência de, pronto, de não voltar a comprar. E correu bem, pronto. Percebi que já não necessitava de tomar Nauzef, porque não fiquei enjoada, não é? Pronto, ótimo, ponto positivo para mim, deixei de tomar Nauzef e os enjôos foram embora. Mas nem tudo é bom. Lembram-se de dizer que tinha imenso sono e que nunca tinha tido insónias no primeiro trimestre? Pois é, é verdade. Elas, afinal, lembraram-se do caminho e voltaram à base. Tenho tido imensas insónias. É um sintoma que, sem dúvida, tenho que mencionar aqui no relato do segundo trimestre, são as insónias. Tenho sofrido imenso. Ainda hoje tive insónia. Acordei à 1 da manhã. A última vez que olhei para o telemóvel eram 3 e meia. Nem sei a que horas é que adormeci, mas devo ter adormecido aí perto das 4. Já para não falar que no dia que fui fazer o exame da glicose, acordei às 2 e meia e só adormeci às 5 e 40. Por isso, estão a perceber o nível, a gravidade da insónia que é. Pronto. Mas pronto. Tenho, como vocês sabem, eu tenho aqui o meu caderninho e vou então, para me auxiliar, vou então ver o que é que tem aqui escrito. Exato. Começaram as insónias. Ah, voltaram também as dores de cabeça, mas isto foi mais no início do segundo trimestre. Não tanto agora no final. No início, sim. Agora mais para o fim do segundo trimestre, não tanto. Ah, e uma coisa que eu nunca tinha tido nas outras grandividências. Começou-me aqui a doer ao fundo das costas, aqui a zona do cóccius. Por exemplo, quando me levanto, aliás, quando estou muito tempo na mesma posição, quer seja sentada, deitada, encostada, de pé... Se tiver muito tempo naquela posição, muito tempo, se tiver, vá, 5 minutos, 10 minutos naquela posição e depois me mexo... Esqueçam. Parece uma velhota autêntica. Não sei se é dor ciática, se o que é, não sei, não faço ideia. É uma doer aqui ao fundo das costas que parece que me paralisa toda a torta. Mas também é só ao fim de uns metros, depois já estou um bocadinho melhor, entendem? Pronto. Também não é assim tão grave quanto isso. Mas que dói, dói. Que este ano tem. No início do segundo trimestre, eu estou a dividir isto, se repararem, eu estou a dividir o segundo trimestre por início e fim. Porque realmente houve bastante diferenças ali no início e agora no fim. Porque, por exemplo, no início eu tive desejos. Não se podem bem chamar desejos porque eu, naturalmente, sem estar grávida, já sou uma pessoa que tem muito desejo de comer isto ou de comer aquilo. Mas dá uma vontade de tocar. Continuando. Portanto, sou uma pessoa assim que já por norma tem, assim, alguns desejos, mesmo não estando grávida. Mas no início lembro-me que tive muito desejos de McDonald's, mais especificamente de cheeseburger. Mas já nas outras gravidezes eu obtive mesmo muito comer o cheeseburger por causa da cebola. É assim, o que me apetece mais é a cebola do cheese, não que nos outros não tenha cebola, mas a do cheese. Acho que devem colocar mais cebola, não sei bem. E era isso que me apetecia mesmo. Ah, e sushi, claro. Sushi também me apetecia mesmo e pronto. E comi e exagerei muito. No entanto que eu até estava aqui a ler que começaram os desejos do Mac e a sushi. Só num mês comi três vezes McDonald's e duas vezes sushi. Por isso, pronto. Claro que no mês seguinte, eu lembro-me que isto foi em Janeiro. E claro que no mês de Fevereiro inteiro não comi fast foods, tipo deste género, estão a ver. E disse que só a partir do meu dia de antes, que dia 11 de Março, é que iria então retomar a comer Mac e essas coisas assim. Para também não engordar assim drasticamente, porque eu já estava a ver a minha vida a andar para trás em relação ao meu peso. Eu do Guilherme engordei bastante e sofri muito com isso no pós-parto. E do Henrique, tive mais cuidado com a alimentação em termos de pensar duas vezes. Maria, mas apetece-te mesmo comer isto porquê? Porque agora, no segundo trimestre, eu tive muita fome, mas é aquela fome emocional. Não é aquela fome de, ah tenho fome, tenho mesmo fome, tenho mesmo que comer, sinto fome. Não, é a fome emocional, é o querer comer só porque sim, entendem? E isso no Guilherme eu tive e queria comer só porque sim, e comia, 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 comia. E olhem, fica-lhe um mini pote, uma anãzinha grávida, mini pote a não que lhe queiram chamar. Senti-me uma orca, senti-me muito mal mesmo. E aprendi dessa visualização, entanto que no Henrique já não cometi esse erro. Engordei mesmo só 6-7kg no máximo dos máximos. E quando pari, já tinha o meu peso normal. Por isso, foi espetacular o pós-parto do Henrique por causa disso. E queria ver se nesta gravidez também controlava esta minha fome emocional no sentido de pensar duas vezes se realmente tenho mesmo fome ou se é apenas fome emocional. Isto também em termos de repetir pratos e repetir quantidades. Coloco uma porção normal, como e depois apetece-me comer mais. Mas é aquela fome emocional, não é o ter fome porque tenho fome. É o ter fome daqui, entendem? Então, tenho tido muito essa fome emocional e estou a tentar controlar-me nesses aspectos. Já estava a engordar mais do que eu queria. Mas o que me safou foi que, para quem não sabe, eu passei um bocado mal. Apanhei agora este vírus que toda a gente apanhou das gastroenterites e essas coisas assim. E fiquei muito mal disposta, muito mal do estômago, para vomitar e assim, perda de apetite. Passei um dia inteiro que não comi rigorosamente nada. E isso também me ajudou, confesso que isso também me ajudou um bocadinho a perder aqueles dois quilinhos que eu já estava a ver a minha vida andar para trás. Perceberam? Pronto. E estou a ser interrompida agora. Bem, está complicado gravar este vídeo. A única coisa que eu estava a dizer, estou com certeza a ser interrompida. Recebi uma chamada outra vez. Então, estou aqui a ver que já me custa calçar ténis, no sentido de calço na perfeição, obviamente, mas já noto que tenho que fazer algo... Ou seja, que já tenho de descalçar de maneira diferente. E por fim, eu andava a falar tão bem, tão bem, que nesta gravidez não tinha azia. Que ela apareceu, malta. É isso mesmo. A azia apareceu-me à coisa de uma semana. Não é, por enquanto, não é aquela azia que eu tenho sempre. Ou seja, o dia inteiro, todos os dias da semana, não é essa azia. Mas, volta e meia, tem assim uns piquinhos de azia. Aí que mudou, não vai. 10 minutos de azia e depois a calma. Pronto. Só houve uma vez que eu experimentei tomar a saqueta para a azia. Pronto. Porque estava cansada, estava um bocado farta e depois estava com azia e olha, como é a saqueta. Mas nem foi por sentir a necessidade de... Entendem? Pronto. E é isso, malta. Se foram estes os meus sintomas, é este o meu relato. Também já fiz o exame da glicose, como vos disse há pouco. Correu tudo bem. No sentido de... Ainda não sei o resultado, mas eu depois partilho convosco. Correu tudo bem no sentido de que não vomitei. Pronto. Senti-me só assim um bocadinho enjoada. Mas não vomitei. Coisa que já me aconteceu. Vomitar no exame da glicose e ter que repetir o exame novamente. Mas desta vez, foi fine. Outra coisa, também, relativamente a análises. Dessa vez que eu tive assim mal do estômago e não consegui comer, fui ao hospital às urgências pelo simples facto de estar grávida. Porque se eu não tivesse grávida, não teria ido ao hospital só porque não conseguia ter nada no estômago durante um dia e meio. E foi-me detectado um bocadinho de anemia. No entanto, já me receitaram uns comprimidos e dizem que, à partida, é uma coisa que resolve facilmente com comprimidos. Uma vez que é só uma anemia ligeira. Pronto. Daí, agora eu perceber o porquê desta gravidez eu ter muito com salso. Realmente, era por causa da azia. E pronto. Foram estes os meus... É este o meu relato do segundo trimestre. Contem-me aí embaixo nos comentários se vocês também tiveram estes sintomas, se se passaram por isto ou por outras coisas. Contem-me tudo aí embaixo. E vemo-nos no próximo episódio. Beijinhos. Tchau.